Olá, sou o Itanjé Coelho Cardoso, professor Mundo Roku. Eu vim falar hoje aqui sobre o termo índio ou indígena. Qual a forma correta de se falar? Há um tempo atrás, acho que antes da década de 60, era muito comum você ouvir o termo o índio. Olha o índio, esse índio está muito esperto. A gente sempre ouve o termo índio associado a uma imagem pejorativa. Recentemente, depois do movimento indígena organizado, esse termo vem sendo substituído pelo termo indígena. Porque o termo indígena, na verdade, é um eufemismo. Ele deixa a linguagem mais polida, o termo indígena. E a memória pejorativa em relação a esse termo indígena, ela é muito menos prejudicial do ponto de vista semântico do que o termo índio. Tanto é que se a gente for fazer um levantamento hoje nos trabalhos, nas dissertações e teses das universidades que foram publicadas nesses últimos tempos, você vai ver pouquíssimos termos com a configuração índio, mas com a configuração indígena. Então, você vai ver uma preferência dos escritores atuais, dos pesquisadores, em anotar o termo indígena. Porque é um termo que reflete um pouco mais o movimento indígena organizado, é um termo que abranda mais o sentido do termo índio. Então, é nesse sentido que eu vejo a diferença entre índio e indígena. Eu, por exemplo, não utilizo mais o termo índio, a não ser para explicar o próprio termo nos meus escritos. Mas é claro que a gente dá a ver, por exemplo, na mídia, a utilização corriqueira do termo índio. O que eu considero compatível, porque a mídia não tem essa preocupação em anotar uma linguagem do próprio povo indígena. Então, eu acho que, com o tempo, a gente vai se ajustando a essas novas formas de se falar e de entender o próprio movimento indígena organizado. É isso. Obrigado.